Dedé Barbosa vai conduzir a seleção brasileira que disputará a Copa América na categoria sub-16 que acontecerá entre os dias 23 e 29 de agosto em Xalapa, no México. O técnico do Pato Basquete, Dedé Barbosa, aceitou o desafio para conduzir a seleção brasileira e disse que a competição está entre as mais importantes da América. O primeiro foi um convite que a gente já vinha conversando, eu e o Diego, que agora já tomou posse ali de gerente técnico de todas as categorias do masculino. Então a gente teve uma conversa bem positiva, bem boa ali no Rio de Janeiro e surgiu esse convite. Eu fico muito honrado de realmente fazer mais uma vez parte de uma seleção brasileira, não como jogador agora, mas como técnico. Estão sendo uns preparativos junto com o pessoal que já estava lá, a própria Thelma e o Carlos, que estão lá, estão dando uma força bem boa por eu também não conhecer muitos meninos. Mas vai ser um campeonato muito desafiador, para falar a verdade, porque nunca teve uma classificação para o Mundial sub-17. Então a gente vai tentar fazer essa façanha inédita para a seleção. Após a janela para a disputa da Copa América, Dedé volta a Pato Branco e reassume o Pato Basquete. E a gente espera que ele traga a taça na bagagem. Esse Pan-Americano, essa Copa América vai ser bem forte, né? Temos times aí, principalmente os dois, da potência ali, Canadá e Estados Unidos. Então realmente, mas eu acredito que vai ter uma safra boa. Pena da pandemia, que a gente não vê, os meninos não jogam um ano e meio, então isso aí eu acho que vai afetar bastante, mas a gente também vai fazer um belo trabalho também para um futuro próximo aí, a gente colher frutos também, né? Quem sabe lá adiante voltar para cá e catapultar o Pato Basquete. É certeza, né? No final de agosto aí eu já estou aqui para a gente começar a temporada firme em setembro.